O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou trazer pra vocês a música O que tem a rosa Música também que tem gravada por vários cantores Uma música muito conhecida também, muito fácil de aprender São músicas assim, esse estilo de música Na época elas não tinham muito menores Muitos acordes difíceis, eram acordes fáceis de fazer Então pra aprender ela se torna uma música mais fácil Então vamos à videoaula de hoje Ok, esta música é o que tem a rosa Então é feito no tom de sol maior É uma vaneira Tempo que eu estou usando aqui 100, tempo é 100 por hora Muito fácil Uma música até que eu passo bastante pra inodos iniciantes Porque ela é bem tranquila pra tocar Então aqui tem um enfeitezinho que a gente faz Fica mais bonito, mas vou mostrar ela simplificada Primeiro, depois eu mostro esse detalhezinho aqui Simplificado, então ela começa aqui Ok, vamos lá E agora só repete a mesma parte, né? Vou fazer de novo porque é só repetir, tá? E aquele detalhezinho que tem é isso aqui, ó. Você fez isso aqui, ó. Ao invés de tocar só essa aqui, você toca essas três aqui, mas em sequência assim, ó. E aí fica aquele som assim, ó. Fica mais bonito, mais cheio, né? Senão ela vai ficar assim simples também, fica legal. Também fica legal, né? Mas aqui é um enfeitezinho a mais que dá, né? Ok? Então é muito simples. Aqui a mão esquerda já deu pra ver, né? Que é Sol e Ré, né? Ré. Essa caída aqui, ela é oitavadinho aqui. Então você pode usar ela aqui também. Mas o original é aqui, né? Fica mais bonito. Fica mais esse oitavado aqui. Ok? Então é bem simples. Só ensaiar pra pegar legal. Ok? Então essa é a videoaula de hoje. Obrigado.